Primeira pergunta, por favor. Vamos por partes. Acima de tudo, nós sabíamos os dados que o Sporting tem a apresentar nos últimos jogos. Uma equipa que está com muita confiança, alguma estrela naquela fase inicial dos jogos. E nós sabíamos isso e alertámos os jogadores que era fundamental. Um começo bom, um começo com grande concentração, rigor, para que não saíssemos penalizados. E, portanto, a perspectiva foi essa. Depois, sofremos um gol no lance que não pode acontecer, que acontece, mas que não pode acontecer a este nível. E, depois, com a vantagem numérica. É natural que, às vezes, pareça que seja mais fácil, mas o Sporting acabou por baixar muito o seu bloco. Fechou-se praticamente na zona central da área. Nós, na segunda parte, e mesmo já na primeira, tentámos circular a bola, tentámos arranjar alguns passos. Só que a equipa, de facto, a equipa do Sporting na zona central estava bem composta, estava bem organizada e dificultava. E, depois, é típico das equipas, como a nossa, que neste momento não têm a tranquilidade necessária, para, nas zonas de decisão, poder fazer aquele último passo que faz a diferença. Era fundamental, na segunda parte, aumentarmos a circulação de bola, a intensidade da bola a circular pelos corredores, mas havia uma coisa que era decisiva, que era a definição dessa última jogada e a entrada na área com lucidez. E que nós não tivemos, os jogadores empenharam-se, nós todos trabalhámos de uma forma que me parece a mim, de forma afincada. Mas, quando a equipa está um pouco sobre brasas, e quando eu digo sobre brasas, não tem a ver com o estádio, porque hoje as pessoas que tiveram connosco, que tiveram aqui, viveram o jogo, não criaram problemas de meia hora. Antes, pelo contrário, deram-me do apoio que nós pretendíamos. Mas, naturalmente, a exigência que nós temos em querer vencer, também aquela premência que há em tentar amelhar pontos, faz com que se perca essa lucidez. E, portanto, eu acho que a palavra que, se calhar, resume tudo isto é a lucidez, o discernimento, que fazia a diferença na segunda parte, para que tornássemos o jogo mais fácil. Mas, isto é aquilo que nós pensamos, o futebol tem destas coisas, o Sporting está numa onda muito positiva. Eu costumo dizer que uma equipa é um estado de espírito, e, na realidade, o Sporting, há 5, 6 jogos atrás, de um momento para o outro, virou, de facto, a sua equipa. Está numa onda muito positiva, muito favorável, e as coisas correram em desfeição, também. A nós faltou aquela pontinha, se calhar, de sorte, num lance qualquer, para não lembrar esse lance do Edgar, que, se nós tínhamos feito aí, se calhar o gol do empate, tudo seria diferente. Mas, pronto, o futebol é isto, vamos continuar a trabalhar, vamos continuar empenhados, porque é esta a nossa vida, é enfrentar os problemas de frente, é tentar resolvê-los, mas só se resolve mesmo, é olhando-os de frente e encarando-os. Mais perguntas? É tudo? Está. Está. Obrigado, boa noite. Obrigado.